Jorge Souza e Edgar Santos foram presos em flagrante. O adolescente de 16 anos foi apreendido e vai ser encaminhado para a delegacia do menor infrator. Com eles, a polícia encontrou 10 celulares, baterias, chips, relógios, uma pistola 380 com munições, além de 38 papelotes de cocaína e aproximadamente 2 quilos de maconha. Uma quantidade já estava pronta para ser comercializada. O outro acusado, Joel Miranda, que passava pelo local durante a operação, foi preso com uma pequena quantidade de droga. Todos negaram participação no tráfico. Há 20 dias, a polícia já investigava o tráfico de drogas na região da Baixa do Soronha, em Itapuã. Após uma denúncia anônima, agentes do COE e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes armaram uma operação nesta quinta-feira por volta das 4 horas da manhã. Os suspeitos foram presos dentro de casa quando ainda estavam dormindo. O que estava com porte de arma será autuado pelo artigo 16 da lei 10.826, que trata do crime de armas. E os demais, como ele também, pelo artigo 33 da lei 11.343, que cuida do tráfico de drogas.